Galera, bom dia pra todos vocês Agora nesse momento aqui estou na região aqui de Lagoa Grande Vou passar pro próximo aqui a Lagoa, né? Do lado E aqui é a zona rural da cidade do Estrela de Aragoas Só que fiquem interligados aqui Lagoa Grande com Lagoa dos Torrões, beleza? E lembrando pra vocês que deixem o like no canal do Tingates Rio Muito obrigado a todos vocês E pra se inscrever também é muito fácil também Se não me envermelhar, se eu atacar o dedo ainda fica junto e misturado, beleza? Tchau 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 Isso aqui que é a Lagoa Grande Ela já baixou bastante, viu? Também agora é época de verão, né? Tem muita água ainda Tchau Agora marreco e patos água tem muita Tchau Tchau Muito lindo a natureza, olha, um cardáculo, tem muito. E é tudo bom assim, olha, eita, só o outro aqui, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Vamos lá. 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 Agora o Adilson comprou um gadinho agora. Olha aí Adilson, a sua fazenda agora está bonita aqui a sua fazenda. O lugar está bom agora. O lugar está bom. 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 E para vocês um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.